Fala pessoal, mais um videozinho comemorando novos seguidores, e dessa vez foi muito mais rápido. Foi mais de um ano para chegar a 500 seguidores, e agora com pouco mais de um mês chegamos a quase 3 mil. E a gente ficou tão feliz com o tanto de gente que chegou nesse último mês que resolvemos atribuir de algum jeito. Como forma de agradecimento, a gente preparou essa surpresinha para vocês, esse bonequinho do Iori. Para ter a chance de ganhar ele, basta depositar qualquer quantia acima de 5 reais nessa chave Pix aqui. A gente até daria ele de graça, mas precisamos arrecadar uma verbinha para a versão mobile que vocês têm perguntado tanto sobre. Falando nisso, resolvemos aproveitar o embalo e lançar uma campanha de apoio para quem quiser nos ajudar de alguma forma, e receber algumas recompensazinhas. Se quiser saber certinho quais são elas, basta acessar o site apoiedesarmonia.com.br, ou clicar no link que está na nossa descrição. Se conseguir contribuir com qualquer valor, já nos deixa muito felizes. Mas só de assistir e compartilhar esse vídeo, já nos ajuda bastante também. E aí